A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por nós no altar da cruz Seu corpo ofereceu Bebendo deste sangue Nascemos para Deus Seu sangue em nossas portas Afasta o anjo irado Das mãos do rei injusto Seu povo é libertado O Cristo, nossa Páscoa Morreu como um cordeiro Seu corpo é nossa oferta Pão vivo e verdadeiro Ó vítima verdadeira Do inferno a porta abris Livrais o povo escravo Das vida ao infeliz Na morte o Cristo volta A vida é seu troféu O inferno traz cativo E a todos abre o céu Jesus, Pascal Cordeiro Em vós se alegra o povo Que livre pela graça Em vós nasceu de novo A glória seja ao Cristo Da morte vencedor Ao Pai e ao Santo Espírito O nosso igual louco Maria Madalena Com a outra Maria Foram ver a sepultura do Senhor Aleluia Palavra do Senhor Ao meu Senhor Assenta-te ao lado O meu direito Até que eu ponha Os inimigos teus Com escabelo Por debaixo de teus pés O Senhor estenderá Desde Sião Vosso cetro de poder Pois ele diz Domina com vigor Teus inimigos Tu és príncipe Desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor Da santidade Como orvalho Antes da aurora Eu te gerei Jurou o Senhor E manterá sua palavra Tu és sacerdote Tu és sacerdote Eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque A vossa destra está o Senhor Ele vos diz No dia da ira No dia da ira Esmagarás os reis da terra Beberás água corrente No caminho Por isso seguirás de fronte e guida Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria Madalena Com a outra Maria Foram ver a sepultura do Senhor Aleluia Vim de ver O lugar onde estava o Senhor No sepulcro Aleluia Quando o povo de Israel Saiu do Egito E os filhos de Jacó De um povo estranho Judá tornou-se O templo do Senhor Israel transformou-se Em seu domínio O mar à vista disso Pôs-se em fuga E as águas do geotão Retrocederam As montanhas deram pulos Com ovelhas E as colinas Parecendo cordeirinhos Treme, ó terra Ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Deus de Jacó O rochedo Ele mudou em grande lado E da pedra Fez brotar águas correntes Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso Que ao Espírito Que habita em nosso peito Vê os séculos dos séculos Amém Vim de ver o lugar Onde estava o Senhor No sepulcro Aleluia Aleluia Diz o Senhor Não tenhas medo Anunciaia meus irmãos Que a Galileia se dirijam Aleluia Lá todos vós me encontrarei Aleluia 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o temeis Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 De seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente Aleluia 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 Aleluia, eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo, se aproximam. Aleluia, sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro. Aleluia, aleluia. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciei a meus irmãos que a Galiléia se dirijam. Lá todos vós me encontrarei. Aleluia. Aleluia. Ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a eles, é o Senhor, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. O discípulo a quem Jesus amava, disse a eles é o Senhor. Aleluia. Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida, e o invoquemos dizendo, Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros da igreja, que repartem o pão da vida entre os irmãos, para que sejam também eles alimentados e fortalecidos pelo mesmo pão que distribuem. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, por todo o povo cristão, para que viva sua vocação de maneira digna, e mantenha a unidade de espírito no vínculo da paz. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, por todos os que governam, para que exerçam suas funções com justiça e compreensão, e assim promovam a concórdia e a paz entre todos os povos. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, e nos torneis dignos de celebrar a vossa santa ressurreição, em comunhão com os anjos e santos, e também com nossos irmãos e irmãs falecidos, que confiamos a vossa infinita misericórdia. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso reino, e ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Deus eterno e todo-poderoso Que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança Reconciliando convosco a humanidade Concedei-nos realizar em nossa vida O mistério que celebramos na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.